A partir de janeiro passa de 100 para 120 mil reais o valor máximo para pessoas com deficiência adquirirem um veículo novo com isenção de ICMS sobre 70 mil reais. Segundo a Secretaria da Fazenda, a medida amplia as possibilidades de compra e permite que pessoas com deficiência tenham acesso a veículos adaptados às suas necessidades sem o ônus tributário que normalmente acompanha esse tipo de aquisição. Ainda segundo a Cefaz, esse tipo de iniciativa reconhece a diversidade das deficiências e ajuda a atender às necessidades específicas de cada cidadão. Legenda Adriana Zanotto